Pela minha casa, você fica quase a semana inteira Pela minha casa Na real nem sei quando que ela vai embora, mas Tô viciado em você Igual fazer dinheiro Fumando um cigarro de paz Amor, cadê o isqueiro? Duvido que ele fez assim Eu duvido, tu esqueceu de me Você tá sendo aquela pessoa Que eu penso A noite antes de dormir Em check toque Pode gravar, mas prefiro que tu não poste Amor, deixa eu Como é que pode? Depois de anos fez ouvir da Harry Potter É engraçado, mas o bagulho é sério E na madruga, eu te chupo, chupo Depois tu me chupa Eu tô tapando essa bunda Não sei se eu te disse Mas tu fica lento Quando dorme Pela minha blusa Aquilo que rola entre a gente Melhor viver Sabe aproveitar tudo É que as pessoas Não aguenta ver a felicidade das pessoas E depois disso sempre rola aquele boato Aqueles assuntos chatos Por experiência própria Melhor deixar baixo Vai ter fumado, tabaco Aquele que você deixou apertado Me fumava E agora tô viciado Mas só tem graça Quando tu tá do meu lado Fui enfeitiçado Nosso sexo é perfeito Sempre ficamos satisfeitos E eu já te disse Se sou apaixonado Pensei do seu pé Penso na gente Quando escrevo Literalmente O dia inteiro E essa vida é coisa Amor então corra Vamos viver sem medo Somos A cura do tempo de crise Estamos Big M, O, New Wesley Igual O, 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 o Que é pelo céu Que eu trouxe pra vocês Somos A cura do tempo de crise Estamos Big M, O, New Wesley Igual O, 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 o Que é pelo céu Que eu trouxe pra vocês Fique relaxada Amanhã é outro dia Fique relaxada Amanhã é outro dia Prometo esperar você acordar Fique relaxada Amanhã é outro dia Extravasa Eu não me importo De ouvir os seus chamos De mentira Enquanto eu te fudo Você precisa relaxar E posso fazer isso por você Seus problemas sumiram No meu pau de novo Se eu olho é tão bonito Quase que me envolvo Qual que é a sua intenção? Me fala Qual que é a sua intenção? Você não precisa de romance Só de uma distração Igual roupa de grife Você paga caro pra me ter Mas já já se esquece que eu existo Mesmo eu sendo tão inesquecível Meninas mimadas sempre estragam seus brinquedos A excelência te dá medo Fique com esses fracos Qual que é a sua intenção? A excelência te dá medo Me esqueça Eu não sei esses fracos Eu não posso acreditar em quase nada Meu coração Foi erro teu achar que me tinha na mão Cansei de te avisar Que eu não era a pessoa certa pra sua vida Mas tu não quis acreditar E dizia que eu tava sendo pessimista A vida é assim mesmo Pessoas vem e vão Quem tem experiência Sem decepção Eu não quero te ver mais de novo E mesmo que eu sinta saudade Eu não volto mais E mesmo que eu sinta vontade Eu não corro atrás Quando tu foi embora Dentro do meu peito Ficou uma ferida Só viramos as costas Sem menos um momento de despedida Amiga ou inimiga Eis a questão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Me diz Não é amor, é só tesão Eu não posso acreditar Em quase nada Do que sai da sua boca Você me beija e diz que me ama E a gente transa Mas qual que é a sua intenção? Não é amor, é só tesão Qual que era a sua intenção? Minha liberdade hoje é tudo o que eu mais quero Eu necessito de uma chance pra mudar esse quadro Não vejo a hora de voltar pro morro Ver minha família e pisar no asfalto Até parece que foi ontem que eu portava aquela nova E fui pra piste e tramei o assalto Juro que nem pensei na minha coroa Que esteve sempre do meu lado Fumo um cigarro pro tempo passar Durmo sonhando com meu avará Independentemente do meu erro Só aquele lá de cima pode me julgar O meu menor não para de chorar Disse pra vó que quer me visitar Também tô cheio de saudade, filho Mas não quero que tu venha aqui nesse lugar Não, não Aqui o bagulho é doido São poucos que somam E do lado de fora São vários que abandonam Os que diziam tamo junto e apertavam a mão Depois que caí aqui dentro nem dá atenção Sendo que eles esquecem Que o nosso mundo gira Longa mano perpétua Em breve eu tô na pista Precisei olhei pro lado e não vi ninguém Tranquilidade nova ali o que tem Mas aconteceu Um eu rodei Quando eu vi as algemas No meu pulso eu chorei Me arrependi Um só eu sei Que Deus me livre Viver isso outra vez Mas fica tão feliz Quando vai pro banho de sol E quando é dia de visita Dá um abraço na minha mãe bem apertado E um beijo na minha mina O meu menor quer ser um lutador Bota uma fé que ele tem muita chance Me lembro bem nessa aula de jiu-jitsu Eu sou ele rolando naquele tatame E que ele continue assim Um grande homem seja feliz Tire exemplo da minha vida errada E não repita nada que eu fiz Mas aconteceu Um eu rodei Quando eu vi as algemas No meu pulso eu chorei Me arrependi Um só eu sei Que Deus me livre Viver isso outra vez Pô, cara, é como eu falei pra tu, mano, entendeu? O que me levou a levar com essa vida, cara Foi ver a luta da minha mãe Tá ligado, meus irmãos Entendeu? Sem ter o que comer Sem ter o que beber Entendeu? Meu pai tinha abandonado nós Entendeu? Vendo aquilo ali Acabou me levando a revolta De querer arrumar um modo mais fácil De arrumar um dinheiro mais fácil Pelo lado mais fácil Mesmo só vendo que era um Digo, Digo, Digo Ainda Eu tô Mais uma madrugada Cheio de ódio de pé no plantão Quadrada na cintura Mochila nas costas Na frequência do rádio Nota na visão Tentos Crime não é lugar pra emocionado De vez em quando a morte me cerca São várias a noite dormindo acordado Ainda mais em dia de oper Aqui nessa vida Nota de passagem Peço pra Deus pra ele me proteger Quem tá de fora nunca vai entender O fé Aqui comédia toma prejuízo Vacilou, não vai pegar sem leme Pular do barco ou remar comigo Abraça o papo porque Não adianta nada Não adianta nada Vim ramar contra a maré Vacilou aqui se arraba Vacilou, não vai se arraba Vacilou, não vai se arraba Porque nós temos muita fé em Deus Em Deus Oh mãe Me perdoe por dar na vida errada Sei que não foi um bom filho pra senhora Sinto tanto a volta do meu pai Por não tá comigo nessas horas Me aprofundei no crime muito cedo Mesmo sabendo que tinha perigo Infelizmente não teve outro jeito Eu precisava alimentar meu filho Na minha geladeira só havia água Aquela cena era tão ruim Eu só queria minha carteira assinada Mas não deram essa chance pra mim Menor, juro, juro que tentei E pro sistema virei ameaça Na favela agora eu sou eu E a diferença não atira na bala E hoje eu sou Frente do mundo Cordão de ouro Pisando fogo, uísque no meu copo Se contar pra mais de mil soldados Para a flora, caixa, entrei no ódio O morador me chama de herói O Estado me chama de inimigo De antemão já deixo avisado Deixo avisado Que o que não adianta nada Não adianta nada Vim remar contra a maré Vim remar contra a maré Vacilão aqui se arrasa Porque nós temos muita fé em Deus In their ears In their ears In their ears Wow, wow Wow, wow Yeah, 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 yeah Hum Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que que aconteceu, tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor, e ela me chama de vida Amor da minha vida E quando a fome bate, x tudo e guaraveta Até quem vê de longe, sente que nós combina Muito linda, até nas fotos, cuspa parasitina Vagabundo também ama, vagabundo também leva flor Uou, quem diria que o cabelinho Uma hora ia falar de amor Você é minha cura, jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem fé, já querem meu lugar Várias mina me deseja, mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitada do meu lado Amor, sonhar comigo Mais que amigos, namorados Em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos E o nosso tempo é tão corrido Eu e a agenda cheia, vários compromissos Mas mesmo assim, quero dizer Preta, tu é meu vício Eu sou homem de sorte, todo mundo sabe disso Você é minha cura, jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Você é minha cura, jura Que tu não vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar, admito, não vou negar Eu vou te Eu vou te Eu vou te Eu vou te Que passa na TV Fica imaginando coisas com você Tipo te satisfazer Te dar prazer Te convidar pra gente fumar um Beber uma tosse de Royal Salud Levantar essa lingerie azul Que você comprou na zona sul E pra uma laje no alto do muro Transar ouvindo o meu álbum novo Borrar a maquiagem do seu rosto Fazer você gostar já vale muito a pena Seu corpo tatuado Me deixa hipnotizado Me inspirar até pra escrever um som A certeza do pecado É ver você de quatro Suas pernas tremendo de tesão Nessa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Nessa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Eu quero ser sua vontade louca De se perder e o mundo esquecer Vem fazer amor Vem tocar o terror Na minha cama eu deixo mentir que me ama Cabeça pire até paralisa Eu tô na brisa Você alucina Beber sem carro Pede mais que eu dou No topo da cidade é melhor A gente sobe no topo do marrom Fica ouvindo o meu álbum novo Me pede um beijo e eu já te dou outro Distante e longe de qualquer problema É Várias noites em claro de alucinação Nós apaga a luz ao som de um proibidão Ela tá fumando um bom copo na outra mão E quando só fica a noite é a melhor sensação Essa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim É tudo o que eu quero pra mim Essa noite Você no ar É tudo o que eu quero pra mim 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 Eu te avisei Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com anifeta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beijo do dar Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Com dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Telemetê pra ver Minha mãe ligou, filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou Agora olha tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vou marolar Não adianta agora eu vou marolar Subiu Vários back, várias views Nós passou, ela riu Buffalo é o Bill Buffalo, Buffalo, Buffalo Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Se eu comprei eu vou querer meu troco O pai no fit hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um Hennessy Ela dançando com um short jeans BMW com o banco de couro Saio da loja com o cheirinho de novo No corpo dela faço trifit Tipo casal bonecagem por aí Vivo sem limite sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Grava um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é mina A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima e hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei 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 Que eu ia ser rei É foda, tá ligado? Quando o nó começou ninguém ligava pra nós Ninguém dava moral pra nós Mas isso só alimentou minha coragem, minha vontade de vencer E olha onde o nó chegou Olha aí a favela no oge Te falei que esse sufoco um dia acabaria Nó driblou toda essa falta de oportunidade Consegui me, tô vivendo da minha correria, quem diria Onde nós passa o perfume exala O empresário me avisou que as ligações não para Antigamente aquela mina não leva na cara Mas hoje em dia eu tô comendo ela só de raiva, zazavada Vagabundo inveja meu pescoço, paragrama de ouro Meu arsenal de camisa de time Gostar de mim agora é muito fácil Mas não recordo de você no meu tempo de crise bem difícil Botei a cara igual esse mundão A vontade de disciplina com meu pé no chão Quem duvidava hoje come na palma da mão E se quiser me ver é só ligar a televisão Não fica puto não Nóis é mídia Respeita onde nós chegou Pau no cu de quem não acreditou Desce lágrimas de alegria Não esqueço de quem me ajudou Nóis tá vivendo tudo o que sonhou Vou gritar Vou gritar Que a favela venceu Pode par Quem duvidou se fodeu De juju na lata até que disfarça o cheiro de erva acideira do teto solar Se eu tô com um pingentão de prata Todas vampiras se atacam Que se elas tão na caça Nós tá louco pra trombar O seu olhar me convidando lá pra presidencial Carburei o meu flagrante no bolséu essencial Duas de ciroque Vinte do gelado Tamo preparado e hoje cê não passa mal Lá da zona norte Tô acostumado Clima de tensão Para já é habitual Para já é habitual Vou falar como é que eu tava na multidiante Tá lá descendo a ladeira Bolando uma bomba Que muda essa porra toda ao meu redor Fazendo minha mãe de motivo de superação Quando eu me deparar Que o dia é difícil que é tão dificult Pra previsão ficar melhor Mas nunca foi fácil Pode se acostumar Que eu tô de pé Como vários não desejavam Jogo só acaba quando o juiz apitar Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas só tem um que realmente pode alguém julgar Mané Foi aquele que desacreditou da fé Tinha um menor que veio lá de Bagdad Advogado tem de monte Promotor tem um milhão Mas aí Vou gritar Vai Que a favela venceu E a favela venceu E a favela venceu Pode pá, pode pá, pode pá Cabelinho Quem duvidou se fudeu Vou gritar Vou gritar Que a favela venceu E a favela venceu E a favela venceu Pode pá, vai Vai Quem duvidou se fudeu E a favela venceu E a favela venceu E a favela venceu Ouro Fé Hoje tá tudo bom Hoje tá tudo lindo A meca tá suave Tá tudo fluindo Peço muita para a favela do Rio Fé Rio de Janeiro Rio de Janeiro Colômbia 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 Gaiola Fala Tieta Ou sorte Falo de vida Não falo de morte Infelizmente O povo que tá pagando imposto Financias Sopra pra morte Fecha com certo É verdade Na pureza sem maldade Teu julgamento não me define Ele só me revela o teu recalque Hoje a favela vai vencer Essa desigualdade O povo recebendo sem trabalhar Enquanto o mundo trabalha sem receber Felipe R.E.T. Peço pra eternidade Somos o que somos sempre pelo povo Essas ideias nunca vão morrer Conjuntão de jean e trajadão de Nike Vem rebolar a bunda é dia de baileiro Cento e cinquenta Vai tabacada Cabelinha, régua, cigarrete, Dallas Bairro de favela lotado Pavão, pavão, se canta galo Tabachara, santa maro Os prazeres, santa mata Falete o fogueteiro Fulmiga, turano, baraba e salgueiro Prova e desce a pereira Mandela, mangueira, araia, mangueira Aparecer com a VK Jogarap é o NH Vidigal, Rocinha Andaraí Cidade de Deus Puxa bairro de favela 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 Mas as favela Do Rio Mas as favelas Do nosso Brasil Fruzzo aí Favelado merece a paz Favelado merece vencer porra Oh fé, fé, como ele não voz? Que vem, Felipe Rosa, GW Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me perturba, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foi me dando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tô me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando O tempo foi passando, as coisas foi mudando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tô me sufocando Eu querendo espaço e tô me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar FER Só me procura se quiser sentar Oh 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 yeah Só me procura se quiser sentar Fé, sé Kevin Cabrinho É a voz, DGW Felipe Roda está aí O que somos O que somos Diz pra mim O que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu sou teu e sou único Tipo droga Cê me vê eu sei ó Sua ausência causa bicho e nem cê me Percebi isso um ano Depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que Por um lado é até bom Que dá mais saudade e fica mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer assim nos fatos no vídeo que tu pode Te como de ladinho falando sobre as coisas que tu gosta Como você preferir Só relax e goza Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gostosinho Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti